Hoje é domingo, dia 3 de abril. Bem-vindos ao Minuto Menino, espaço onde já sabe que lhe damos a conhecer a primeira página do Diário Domingo. Hoje uma primeira página marcada pelo denominado BRT, é o transporte rápido de Braga que vai arrancar com três linhas de grande procura. Esta é a manchete do Diário Domingo. Ao lado, uma outra notícia, essa da Assembleia Municipal de Braga, que foi na passada sexta-feira à noite, foi uma sessão extraordinária e onde houve uma rara unanimidade à volta do Plano de Defesa da Floresta, que fica assim aprovado e já em vigor. Depois temos uma notícia que nos chega de Selurico de Basto, que acolheu família ucraniana. Nesta primeira página olhamos também para o desporto, o desporto que é marcado aqui por Fernando de Otónio, que venceu o Rally Vieira Domingo e por mais um jogo desta Jornada da Liga, com o Vizela a ganhar ao Estoril. Depois temos a religião, os cursos cristandade, que são uma presença decisiva para a Igreja e a sociedade, titula hoje o Diário Domingo. E porque hoje é domingo, é dia de suplemento do património, um padrinho, um suplemento dedicado à Igreja de Trute, no Conselho de Monção, uma igreja de raiz românica, lindíssima e que merece um olhar atento e uma visita. Tenha um muito bom dia.